Demônio de Asas Você tá sentado na sala, curtindo uma novela Aparece uma barata e todo mundo se revela Barata voadora, o demônio está aqui Invadindo a minha casa, parecendo um zeppelin Barata já é foda, voadora é esclacho Pois quando ela aparece, meu irmão ninguém é macho É um pássaro, é um homem, é um super-homem É o que é então? Corre, corre, é um baita monstrão É um demônio de asas, um puta baratão Corre, corre, é um baita monstrão É um demônio de asas, um puta baratão Você tá no chinelo e vê que ela escapou E quando sobe de vista, continua o terror Quando olhei pra janela, a cascuda piscou Aos meus olhos é o Batman O que sobe de vista, você pega o veneno Apresente o perigo Vem pra cima de você, não sobra nenhum amigo É um pássaro, é um avião É um super-homem, é um ótimo então Corre, corre, é um baita monstrão É um demônio de asas, um puta baratão Corre, corre, é um baita monstrão É o demônio de asas, um puta baratão Corre, corre, é o pai da monstrão É o demônio de asas, um puta baratão Corre, corre, é o pai da monstrão É o demônio de asas, um puta baratão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL